O Ministério da Defesa apresentou as orientações para as quatro fases da campanha, da qual participará como força subsidiária e auxiliar do Ministério da Saúde e do governo federal. No primeiro momento, nós somos responsáveis pela remoção dos criadores das próprias instituições militares, mas ajudamos os próprios do governo federal, os palácios presidenciais e ministeriais. Numa segunda fase, nós estaremos mobilizando 220 mil integrantes das Forças Armadas numa campanha de conscientização e de esclarecimento ao lado das prefeituras, dos governos do Estado e do Ministério da Saúde. Numa terceira iniciativa, teremos disponíveis 50 mil integrantes para treinamento na aplicação de larvicida, de inseticida, no acompanhamento de agentes de saúde para a remoção do mosquito. E ainda, no quarto momento, estaremos à disposição do Ministério da Educação para, nas escolas, ajudar a esclarecer e a oferecer informações aos estudantes e professores para o combate ao mosquito da dengue, da chikungunya e do zika. E as Forças Armadas permanecerão em posição de disponibilidade para apoiar o governo federal, as prefeituras e os estados, e principalmente para apoiar a população, porque sem ela, essa luta tem muita dificuldade de avançar. Ou seja, só o governo não consegue dar conta de remover esses mosquitos, porque 70% ou dois terços dos criadouros estão dentro das casas.